Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aí, Edmar Reis nesse domingão aqui em Navegantes, Praia do Gravatar a gente tá chegando na praia aqui que hoje, vou falar pra vocês, hoje o sol vai castigar hoje, tempo 27 graus agora, sensação térmica de 31 graus, 9 e meia da manhã, isso que é 9 e meia da manhã, agora imagina depois, a gente estava na rua Hélio de Jesus Montenegro, chegando agora aqui na Adolfo Sereno Cabral e dá uma olhadinha na Praia do Gravatar, agora 9, deixa eu ver aqui certinho pra ver, 9 e 38, olha isso, olha isso gente, 9 e 38 da manhã, o Gravatar com esse marzão parecendo um tapete aí ó, que show de bola hein? bom né, olha que o Amborioli tá na reta do... da guaritinha dos bombeiros, praia... meia praia... e a praia central de navegantes, é lógico, não dá pra ver muitas vezes... mas tá lotado gente, hoje tá calor... olha isso... céu azulzão... hoje tá um sol pra cada um aí... então vamos comigo nesse vídeo até lá no Pontal Norte da Praia, valeu, vambora... empreendimentos novos aí ó, esse é o Residencial Aurora... sempre novos empreendimentos aí no Gravatar aí ó... que isso hein, hoje tá quente... queria agradecer a todo mundo aí, pelas visualizações... por tá prestigiando o canal aí... tá sendo bem aceito por todos... tô tentando fazer os melhores conteúdos aí... agradecer todo mundo aí... eu respondo todo mundo que tá lá... quem quiser mandar um A... vai mandar um A... quem quiser mandar um... um salve lá... comentar... se ficou bom, se ficou ruim... eu respondo a todos... não deixo passar ninguém não... porque é o que todo mundo quer... é ser né... ser respondido... ser... fazer uma pergunta tem que... a gente tem que responder né... nada mais como... assim... não é nem obrigação né... questão de respeito ao público aí... meu hoje... praia... lotada hein... não tá igual a virada do ano... mas tá... movimentada... a tendência é aumentar mais... porque agora são 9h40 da manhã... 9h45... marzão parecendo um tapete... bom pra andar de stand-up... diretamente aqui do Gravatay... Navegantes... Santa Catarina... opa... não foi nada... Residencial Renascense... o outro do lado aí... que tá sendo construído... eu não sei o nome dele... mas tá aí ó... enfrente o balanço... um ponto marcante... já das praias aqui... de Santa Catarina... bastante... bastante imponente nas praias aí... tem várias praias com esse balanço aí... olha isso... muito povoado aí... ciclovia aqui... deu outra cara pra praia... é lógico... precisa de melhorar muita coisa ainda no bairro... a gente sabe né... mas porém... um dos cartões de visita do bairro é... a entrada do bairro... então o prefeito automaticamente vai... vai melhorar isso aí... olha... e aí... e aí... e aí... e aí... e aí... o dedeque aí... já já tá... o som esquentando aí já... pra daqui a pouco a galera... começa a chegar... Pedra de Miraguaia... valeu... valeu... pela visualização... pelos like deixado lá... pela... pelos comentários lá no canal... muito obrigado mesmo... olha que visão... o mar parecendo um tapete galera... desde... quarta-feira... tá desse jeito aí... sem muita onda... sem... aquela marola... forte... criançada dá pra brincar na água... não tem aquele... aquela... correnteza forte... tá desde quarta-feira assim... Domingão... dia 16... né... do 1 de 2022 aí já... o pessoal... só na... na pedalada... olha isso... ai... o Hulk aí... quem conhece a caipirinha do Hulk aí... sabe... ir pra lá porque senão dá direito aos autorais aí... todo mundo sabe como é que funciona essa política de direitos autorais do YouTube... então... tem que ficar esperto... vamos parar aqui em frente... o Ocean Towers aqui... o avião pousando lá... olha esse neve... aqui... estamos aí... um pouco mais de 7km do aeroporto... olha aí ó... chegou lá... olha essa visão galera... sensação térmica de 31 graus... agora... já estamos próximo às 10 horas da manhã já... olha isso... estamos aqui em frente ao Ocean Towers aqui ó... será que o Leonardo tá aí? aquele que tá com a cortina lá... semana passada tinha um morador lá... então o dele deve ser do lado lá... porque ele... adquiriu esse... da Torre Atlântica aqui... deve ser o do lado esquerdo... que é esse aí que tá sem... sem a cortina aí... semana passada o que tem cortina tinha morador lá... então bora até lá no final da praia galera... vamos ver como é que... vai estar até o final lá... vamos lá... vamos lá... vamos lá... vamos lá... Que show, hein? Gravatas Navegantes, Santa Catarina Quem tiver gostando dos nossos conteúdos Deixe um like, se inscreva no canal lá, pessoal Tem muito conteúdo legal das praias aqui Aqui de navegantes tem bastante conteúdo lá Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações E ajude na divulgação lá, comente Olha o pessoal andando stand-up paddle lá Domingão Movimentada a praia Ali o Residencial Veneza Vai ser entregue agora em Março Bem na rua aqui E fica quase de frente com a praia Pertinho do Reiaca Lanchonete Reiaca Olha isso O pessoal, qualquer sombrinho O pessoal tá procurando Porque tá ardido Só na bebida Só na cervejinha Hoje é Cervejinha Não custa nada deixar um like lá, hein, galera Com essas belas imagens aí da Praia do Gravatá Nesse domingão aí Se inscreva lá no canal Deixa um like Ative o sininho lá pra receber A notificação dos vídeos Nossa, hein Comente E ajude assim na divulgação do canal Do vídeo Tentando sempre fazer o melhor conteúdo pra todos aí Mostrando essas belezas aí Mostrando essas belezas aí Tentando sempre fazer o melhor conteúdo 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 Se aqui tá assim, imagina Bombinhas Balneário Porto Belo Governador Celso Ramos Que são as praias aí As praias fora da curva aí Mas aqui também é top Colocar cadeirinha nessa praia E descansar Depois de uma semana Quem tem um serviço estressante Relaxar, descansar Curtir o movimento Curtir essa Essa brisa aí Chegamos aqui em frente Ao posto de bombeiros Mostrando pra vocês E como que tava a praia de gravar Tá nesse domingão aí Que show, hein Então quem gostou Deixa um like Se inscreva no canal Ativa o sininho E siga a gente lá Valeu Um bom domingo Uma ótima semana Que se inicia Valeu E até o próximo vídeo 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 Tchau Tchau